Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor! No ar! Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, está no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1400 KHz, ou você que está conectado através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br, em tempo real, ou seja, ao vivo, e você que nos vê neste momento e ouve pelo Facebook, através das redes sociais da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui, eu, Cristiano Moreira, e ao meu lado, Cláudia Dutra, nossa diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Cláudia! Boa tarde, amigos ouvintes do Clube da Fraternidade. Estamos aqui dando um passeio no clube, já estivemos aqui tempos atrás, né, Cristiano? Estamos aqui dando um passeio no clube para lembrar os nossos companheiros e participantes do Clube da Fraternidade da importância dessa parceria de você, que é o responsável pela programação espírita no ar 24 horas. É isso aí. E todos nós, tanto eu quanto a Cláudia, quando a gente senta aqui para fazer Clube da Fraternidade, a gente se lembra do nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro, porque ele que começou isso tudo. Nosso carinho eterno, Gerson, você está sempre por aqui e nós sentimos sempre a sua presença, não a sua falta, mas a sua presença. Isso que é diferente. Gostaria de mandar, antes, Cláudia, de a gente começar, quero mandar um abraço querido para a ouvinte Sandra Nunes, da Tijuca. Olha só, vou dizer o que ela está fazendo. Ela é da Casa Espírita Fraternidade Espírita Amor e Paz, na Rua Guapiara 9, na Tijuca, onde o diretor é o Dr. Ribeiro. Sabe o que ela está fazendo, gente? Ela me ligou, já falei com ela duas vezes essa semana. Ela entrou lá na área de download da rádio, baixou o arquivo, o cartaz e mandou imprimir para poder distribuir nas Casas Espíritas. Minha amiga Sandra, muito obrigado pelo seu esforço. Ela está fazendo isso sem nenhum interesse. Ela quer divulgar, aliás, o interesse dela é divulgar a Rádio Rio de Janeiro. E eu só tenho a agradecer em nome deste veículo chamado Rádio Rio de Janeiro. Porém, hoje nós estamos aqui com temas muito importantes. Cláudio está ali na técnica. Olá, Cláudio. Caio ali selecionando as imagens. No telefone, a Sheila aguardando a sua ligação. No 3386-1400. E a Leila também está ali por enquanto. Cláudia, nós temos muitos assuntos hoje, né? Muitos, mas... Por onde vamos começar? Pelo mais importante de todos, que é lembrar você, participante do Clube da Fraternidade, que essa relação, esse nosso relacionamento, é uma parceria de extrema importância. E nós estamos aqui para fazer um reforço, um lembrete, a sua participação nos eventos que a Rádio Rio de Janeiro apoia e promove. Até porque essa nossa participação, esse nosso apoio, essa promoção que nós fazemos aos eventos do Movimento Espírita, só é possível porque existe o Clube da Fraternidade. Então, nós estamos aqui para fazer um reforço e lembrar do principal deles hoje, nesse momento. Nós estamos chegando ao final de agosto, daqui a pouco chega aí setembro, os meses estão correndo, os dias passam céleres, e dia 28 do 9 é o dia em que nós estaremos aqui, fazendo aquele sorteio tão esperado. Este ano, nós temos aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E a Rádio Rio de Janeiro apoia e estará participando desse congresso, mas quer levar um companheiro do Clube da Fraternidade junto. Espera aí, deixa eu deixar bem claro, dia 28 do 9 é o sorteio. O evento é de outubro. 13 e 14 de outubro, mas nós vamos fazer o sorteio no dia 28, justamente para a pessoa poder se organizar. O evento são três dias, embora seja aqui mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, mas você tem que se organizar. Dia 12 é um feriado, depois dia 13 é um sábado, dia 14 é um domingo. E também para que o CERJ, o grande promotor, desse 5º Congresso, também se organize para receber você. Precisamos passar o seu nome, sua identidade, para que quando você chegar lá no Sul América, no Centro de Convenções Sul América, que fica ali na Cidade Nova, próximo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para que quando você chegue lá, o seu passaporte, o seu crachá esteja pronto. Então, você que é participante do Clube da Fraternidade, vocês têm aí mais duas semanas para ligar para cá, 3386-1400, você vai falar com Sheila. Mas se você quiser falar com o Cristiano, não tem problema, 3386-1405. E aí o Cristiano vai atender você, vai anotar seu nome, pegar o seu CPF para que nós possamos localizar o seu cadastro. Está tudo ok? Seu nome vai para a urna. E no dia 28, nós vamos estar abrindo aqui essa urna, porque nesta parceria da Rádio Rio de Janeiro com o Sergi, nós estamos levando você junto conosco para o Quinto Congresso Espírita, 150 anos da Gênese. Olha, e a palestra, ainda tem tempo de você comprar a sua credencial. Você tem que visitar o site do Sergi, lá o Quinto Congresso tem as informações com os participantes Jorge Godinho, que é o presidente da FEB, o nosso amigo Haroldo Dutra, a Ivana Reisky, o querido André Trigueiro, Alberto Almeida, Sueli Schubert, Rossandro Klinger, César Said, Sandra Borba e o nosso amigo e diretor da Rádio Rio de Janeiro, Henrique Fernandes. Não dá para perder, né? É, o Cristiano está aqui fazendo essa propaganda toda para você entender por que nós estamos falando que é um presentaço da rádio para você, amigo da Rádio da Fraternidade, participante do Clube da Fraternidade. Nós estamos querendo que um de vocês esteja lá conosco. A rádio vai estar lá fazendo reportagens, fazendo tomadas para o Facebook, tirando fotos, participando desse quinto congresso e nós queremos convidados especiais da Rádio da Fraternidade. E você do Clube pode ser um deles. Então é só telefonar, dar o seu nome, a nossa queridíssima Sheila está ali aportando, ela vai anotar, nós vamos receber, colocar na nossa urna, que é uma urna lacrada, e aí faremos ao vivo e a cores aqui no dia 28 de setembro o nosso sorteio. Eu acho que eu não vou conseguir dormir até lá, hein? Será que o meu nome, será que eu serei sorteado? Não, não posso. Se o nome dele for sorteado... Está errado. Está errado. A gente rasga, até porque ele já vai estar lá, gente. Ele é da Rádio Rio de Janeiro e nós já estaremos lá trabalhando. Estaremos lá cumprindo, mas se eu fosse só um ouvinte, eu já teria ligado. Já teria ligado. Cláudia, obrigado. Mas vamos continuar, que temos mais assuntos. Só destacar aqui os amigos que estão pelo Facebook, dando essa prioridade à Rádio Rio de Janeiro. Como sempre, Cirlei Santos, a Marianela, o próprio Caio está aqui vendo o nosso conteúdo, a Onise Araponga, dizendo olá, Sandra Sampaio, Deise Lucid, o querido Rogério Coelho, Sandra Sampaio, a Fioriza Corrêa, a Marinela de novo. São várias pessoas que entram pelo Facebook e mandam uma mensagem aqui para a gente. Assim como fez pelo telefone agora, a Neide de Jacarepagar, sobrinha do Walter, do Grupo Espírita Regeneração. Oi, Neide! Ela diz assim, estou na escuta e envio um abraço ao meu mais novo primo, Cristiano Moreira. Abraços para Cláudia Dutra. Minha queridíssima, você falou aí no Regeneração e nós estamos aqui agradecidíssimos. Por quê? Uma das coisas que o Clube da Fraternidade está proporcionando nessa Rádio Rio de Janeiro 2018, antenada, ligada em tudo o que acontece no movimento espírita, é que nós estamos promovendo um show musical. Esse show acontecerá justamente no Regeneração, no dia 9 do 9. E nós estamos aqui agradecendo a você, do Clube da Fraternidade, pela sua participação, os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, os participantes do Clube estão respondendo ao nosso chamado, respondendo ao nosso apelo. Nós quase não temos mais como adquirir participação para estar lá, fazendo a sua contribuição. Mas nós queremos dizer que você, do Clube, você não participa só de um evento que a Rádio promove para ela mesma. Você acompanha a Rádio Rio de Janeiro onde quer se ela vai. E nós estaremos depois de amanhã. dia 26 do 8. Lá na cidade de Niterói. No quarto feirão pró-remanso fraterno. E a Rádio Rio de Janeiro estará lá com o nosso jornalista, o Caio vai estar, estará a Ana, que é o pessoal aí, os jovenzinhos aí das notas mídias. O Cristiano estará lá em nome do Marcos. Jovemzinho também. Jovemzinho, segundo ele. Nós estaremos lá. A Rádio Rio de Janeiro tem um stand, uma novidade este ano nos feirões, um stand promovido por participantes e amigos do Clube da Fraternidade. Além do stand promocional da Rádio Rio de Janeiro, que tem novidades que nós não vamos contar, vamos deixar para vocês verem lá. Nós também estaremos participando como contribuintes do feirão em benefício da obra Remanto Fraterno. Então, nós estaremos lá na ala de alimentação, na praça de alimentação com um stand. No evento de amanhã, domingo, desculpa, dia 26, no Feirão Pro Remanto. No Feirão Pro Remanto Fraterno, na rua Itaguaí, lá no Pé Pequeno, no Centro Educacional. Então, nós estamos ampliando a participação dos amigos do Clube da Fraternidade. Então, você é do clube, não está desta vez a serviço da fraternidade, trabalhando no nosso stand, mas você pode ir lá participar, consumir, conhecer, o Raul vai estar lá. Teremos o Marcos de Mário, lá no Café Literário, autografando seus livros, conversando com você. E tudo isso, nós voltamos a repetir, Cristiano, só é possível porque existe este grupo chamado Clube da Fraternidade. Olha, eu vou já da relação das casas espíritas que nos ajudaram. restam poucos convites. Mas antes, deixa eu dar uma mensagem que chegou aqui pelo WhatsApp do Rogério do Flamengo. Ele fez questão de enviar foto da contribuição que ele faz para o Clube da Fraternidade, dizendo assim, minha cota, Rogério Coelho do Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios. Rogério, muito obrigado pela sua participação no Clube da Fraternidade, contribuindo com a Rádio Rio de Janeiro. Porém, como a Cláudia disse, olha, nós temos parceiros incríveis porque nos ajudaram na hora que a gente precisava. O Caio está até colocando lá na televisão a informação. O IEBM, Instituição Espírita Bezerra de Menezes. É Instituto. Desculpa. Instituto Bezerra de Menezes. Eu escrevi errado aqui. Instituto Bezerra de Menezes foi uma das casas que uma das primeiras a receber o convite e já vendeu quase tudo, né? Sim, sim. O Centro Espírita Discípulo de Jesus que fica aqui na Tijuca, na Rua Félix da Cunha, também já vendeu tudo. A União Espírita Carlos Chagas, onde participa o Eduardo Araújo, lá em Ramos, na Rua Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado a todos vocês. A União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes, onde eu participo lá em Todos os Santos, na Travessa José Bonifácio. Obrigado, Sheila. Obrigado, Marta. Todos vocês aí já vendeu tudo também. Pediram mais. Eu levei e já venderam também. Grupo Espírita Regeneração. Alô, Walter! Nosso querido presidente. Por que da história do primo que ela falou aqui? Porque eu estive lá ontem, se eu não me engano. É, foi ontem. E o Walter está sempre lá, né? Ele me recebeu com aquele carinho de sempre e ele estava rodeado por amigos. e quando eu me apresentei, os amigos falaram assim, nós somos sobrinhos do Walter. Aí eu falei, poxa, eu posso ser um também? E lógico, eu fui aceito, me tornei primo dele e sobrinho do Walter também. Está certo. Além do Regeneração, a Instituição Espírita Casa de Presenção da Vida, aqui na Ilha do Governador, no Jardim Carioca, rua Copiúva, 279. O Posto Espírita de Caridade, Bezerra de Menezes, André Monteiro também já esgotado através do André Monteiro. O Abrigo Tereza de Jesus ainda tinha alguns convites lá, ali na Rua Ibituruna, você conhece, 53. E o Centro Espírita João Batista, no Meia, que recebeu, umas duas semanas depois de já termos iniciado a distribuição, eles já venderam quase tudo, tudo ali no Meia, na Rua da Parmê, que é na Rua Dona Claudina, 105. Cláudia, são essas instituições que nos abraçaram nesse momento. Pois é, e nós queremos dizer que esse abraço, ele é mútuo. O Clube da Fraternidade, na verdade, é um espaço de troca, de confraternização. Então, os microfones do Clube da Fraternidade, do programa Movimento Espírito em Foco que vem a seguir, que aliás é um programa feito para divulgar as instituições e suas ações dentro do movimento espírita, está estendendo esse convite a vocês, não só a esses parceiros maravilhosos, que aliás não são parceiros só agora, alguns dessas instituições aqui citadas, o ano inteiro elas trabalham contribuindo, sendo posto de arrecadação, sendo posto de divulgação da Rádio Rio de Janeiro, os microfones da nossa querida rádio estão à disposição de vocês. É verdade. Entrem em contato conosco, conversem conosco pelo Facebook, conversem pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, o marketing da Rádio Rio de Janeiro existe justamente para divulgar o que vai pelo movimento espírita. Eu quero também aproveitar para divulgar, porque eles nos convidaram para falar sobre a Rádio Rio de Janeiro e eles vão ter uma atividade amanhã, convidando aqui, olha, atenda Irmãos Orientes, convida aos ouvintes para o Chá com Espíritos no dia 25, ou seja, amanhã, às 17h30, com a palestra de Marcel Solto Maior com o tema Chico Xavier segundo Marcel Solto Maior. O endereço é Rua da Matriz 79 em Botafogo. Meu querido Humberto que me mandou essa informação, foi quem me convidou e eu estive lá com muito carinho falando da Rádio Rio de Janeiro. Marcel foi um dos grandes biógrafos de Chico, Marcel escreveu coisas lindas a respeito de Chico Xavier, primor da convivência com Chico, é uma pessoa de grande conhecimento com relação à vida e obra de Chico Xavier, então sempre vale a pena ouvir o Marcel. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para a diretora, não vou me arriscar em responder não, Caio. Olha aqui, o André Cunha está dizendo assim, eu quero um convite, comprar, né, fazer a sua contribuição e tem um convite, como é que ele faz, Cláudia? Depende, onde você está, André? Eu tenho uma chance, André, amanhã se você for ao feirão, amanhã não, domingo, dia 26. Domingo, Cristiano, na cabeça do Cristiano não tem jeito, Cláudio, não ri, Cláudio, Cláudio é o operador, ele já vai rir, eu já estou errando aqui, do domingo, dia 26, lá no feirão, aquelas pessoas que chegarem primeiro e forem ao nosso stand, nós teremos poucos convites, mas teremos, não podemos garantir que segurar convite para ninguém, porque seria injusto, alguém chega lá procurando o convite, se eu tenho, eu tenho que, né? O que nós queremos deixar bem claro é que é pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável que no dia do evento, ou seja, no dia 9, nós ainda tenhamos possibilidades de ter o convite e contribuição lá no espaço, onde vai acontecer, porque é muito comum, nós gostamos muito de fazer isso, ah, eu vou e compro lá na hora, mas é pouco provável que isso aconteça, mas se acontecer, se ainda restarem alguns, obviamente nós estaremos aqui anunciando na semana que antecede ao evento, e aí você poderá chegar lá e adquirir na hora, mas voltamos a insistir, é pouco provável, porque os espaços em que nós deixamos, os parceiros que colaboraram com a Rádio Rio de Janeiro, tendo com eles esses convites, foram assim, de uma, de um trabalho ímpar, porque conseguiram em pouco tempo esgotar. É importante dizer também que o local tem uma, uma restrição de lugares, não adianta? Sim. Eles têm um número de, são 300 lugares. 300 lugares. Não adianta, se chegarem lá 310 pessoas, 10 vão ter que ficar em pé, e não o povo vai poder entrar. Não é impossível, não é permitido, por lei você não pode fazer um evento que vai durar 2 horas e meia, com pessoas de pé. Então assim, gostei do que você falou, não é impossível, mas é um pouquíssimo provável que no dia 9, lá às 2 da tarde, você chegue e consiga comprar o ingresso. Mas fiquem atentos à nossa programação, que nós iremos avisar assim que os convites todos já tiverem sido adquiridos, tá bom? Nós iremos avisar, não falta muito tempo para isso não, nós estamos levando em torno de 20 convites lá para o domingo, isso eu tenho certeza que vai sair muito rápido, e na semana que vem nós vamos dando informações aqui aonde tem ainda convite para você adquirir e contribuir. Pois é, lembrando que a Natália Mequena, o Marcelo Daimo e o Tiago Brito estarão lá aguardando por você no dia 9, e lembrar também que é um evento musical, mas a diretoria da rádio estará presente, alguns programas da rádio, como nós temos aí o Café Literário, então haverá um representante do Café Literário, nós vamos estar falando inclusive sobre a inclusão da música espírita nas atividades das instituições. Então, é um momento muito importante para nós, que é um trabalho novo que nós estamos iniciando, graças a Deus, com a sua colaboração e com a sua contribuição, e um momento também de confraternização entre a Rádio Rio de Janeiro e você, ouvinte e amigo. E quem vai apresentar é o nosso querido Marcelo Gonzalez. Sim, sim. Cristiano é o estragador de surpresas, entendeu? Ele gosta de fazer isso. Não, não falei nada. Desculpe, não falei... Sheila, eu falei alguma coisa? Não, não falei nada. Eu falei que eu gosto muito do Marcelo Gonzalez. Você, tá certo, mas o Marcelo vai estar lá. Meus amigos, estamos batendo o recorde aqui, hein, Caio? 15 pessoas nos assistindo ao vivo e o Caio pede pra eu ler, Caio, mas eu não sou dessa época, Caio. Só o Eduardo Araújo consegue fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Falar no programa, ler Facebook e WhatsApp, Sheila, não consigo, juro pra vocês. Eu até tento. Ó, Rogério Coelho, estarei no feirão pro remanso. Alô, Cláudia, teremos aquele almoço maravilhoso de sempre. da vaca atolada no feirão? Ó, boa pergunta. Quem pergunta é o Rogério Coelho. Essa edição, não, mas nós teremos lá aquele aquisoba maravilhoso, sobranófilo de carne, de frango, isso eu estou falando do estande dos amigos da Rádio da Fraternidade, mas haverão outros estandes de outras instituições, provavelmente pode acontecer que alguém leve a vaca atolada. Opa, a Rony Clare diz que estará lá, deixa eu ver quem mais. Ô, Rony Clare, que bom. a Glorinha Trindade, a Silvana Rosando, a Marlene Ribeiro. Oi, Cristiano, um abraço e todos da família da Rádio Rio de Janeiro. Ih, gente, eu não consigo dar conta de tanto recado, não. Olha, tem coraçãozinhos pra Cláudia Dutra. André, depois eu vou ler com calma. O André mandou várias mensagens aqui. Cláudio Nascimento entrou, tá nos assistindo ao vivo. Quem mais, quem mais, quem mais, depois eu respondo a todos vocês. Pelo WhatsApp, falta menos de um minuto pra terminar. Deixa eu ver. Luiz Lema, do Engenho de Dentro, mandou vídeo, não dá pra ler agora. Ah, o Augusto de Irajá, ele disse assim, estou remetendo o meu cadastro para que mande meu boleto. Ou seja, o que ele fez? Ele enviou pelo WhatsApp os dados dele. Olha, é importante, eu não sei agora se você mandou todas as informações, mas precisamos da data de nascimento do CPF, entendeu, Augusto? Do seu telefone de contato, eu já vi aqui que tem CPF, tem CEP, tem tudo. Você quer fazer inscrição no Clube da Fraternidade? Pode usar sim esse canal, o WhatsApp da rádio 984867633 e fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Em torno de 30 dias, você vai receber um boleto do Banco Bradesco. E dizer pra Augusto que a pessoa que faz o cadastro vai entrar em contato com você. Vai entrar em contato com os dados. Com certeza, Augusto. Bem lembrado, Cláudia. Meus amigos, o programa chegou ao final, mas a uma da tarde eu posso falar, você vai receber um convidado ilustre, né? Quem será, Cláudia? Não é uma não, é as 14 horas. Já viu como é que tá o Cristiano. Você vai receber um convidado ilustre, né? Vamos, aguarde, aguarde. Hoje tem um programa diferente. Muito obrigado, Cláudia. e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. E aí E aí E aí